Cavaleiro, Alberto Solon, e nesse episódio eu quero dar uma dica de como combinar pulseira com o restante do que você está usando. Nós não gostamos de regras. Normalmente, quando se cita a regra, ninguém gosta muito, mas é questão de harmonizar o seu visual. Então, tem umas regras que eu sigo, principalmente em relação ao que eu estou usando em termos de acessórios, para harmonizar, para combinar com o sapato, com o cinto que eu estou usando e com a pulseira do relógio. Por exemplo, se eu estou usando um relógio como esse aqui, que é de pulseira de couro marrom, olha aqui, dá para ver? Que é marrom, é um relógio de pulseira marrom, eu sempre vou estar usando uma pulseira desse lado aqui, que seja de couro marrom. A não ser que nenhuma dessas pulseiras seja de couro, mas se tiver couro aqui no meu conjunto de pulseiras, tem que ser marrom, para combinar com a pulseira aqui do relógio e também com o couro, caso eu esteja usando um cinto de couro e também um sapato de couro. Ou seja, você tem que estar combinando os materiais, se eles forem iguais. Se eu estou com um calçado marrom, eu vou estar usando uma pulseira de couro marrom. Então, por exemplo, eu tenho essa bota aqui, uma bota marrom, e eu vou combinar com o couro marrom daqui do meu acessório, daqui das pulseiras. Tem uma pulseira aqui que é de pedra, tem duas aqui que são de couro. Não sei se vai dar para ver, tá? Mas são duas de couro e até poderia, no meio delas, ter uma pulseira de couro preta, mas tem que ter uma pulseira de couro marrom no meio para harmonizar. Então, você vai harmonizar com o teu calçado e também se tiver com uma pulseira de couro desse lado aqui. Ah, Solom, mas o meu relógio é relógio de pulseira de aço. Aí não tem problema, você pode usar qualquer tipo de pulseira do outro lado. O que você não deve é brigar o mesmo material com cores diferentes. Então, se eu estou usando de um lado uma cor por ser couro, esse couro vai ter desse lado aqui também. A mesma coisa se aplica com cintos. Se por acaso eu estiver usando um cinto que não seja de couro, por exemplo, eu adoro um cinto do estilo militar. E esses militares, assim, pode ser preto. Isso aqui é de lona, isso aqui é de lona. Aí eu posso estar usando com uma pulseira marrom de couro, porque são materiais diferentes, não tem problema. Inclusive, não vai brigar também com a pulseira do relógio aqui. Então, é um cinto de lona que pode ser bege, pode ser marrom, pode ser preto, de qualquer outra cor. Não vai estar brigando. Agora, se eu estiver usando um cinto marrom de verdade, de couro, eu, pra mim, eu vou estar sempre procurando ter uma pulseira de couro marrom na minha composição desse lado aqui. E a mesma coisa, lembrando, como eu falei antes, com os calçados. É uma questão de você estar usando o mesmo material e não brigar nesse material as cores que estão nas pulseiras, na pulseira do relógio, no cinto e no calçado. Se algum deles estiver em outro material, não tem problema. Você pode estar de tênis de lona, um all-star, alguma coisa, e usar uma pulseira de couro marrom que não tem problema, porque você não está com materiais iguais e cores diferentes. Essa é a dica de hoje pra você se harmonizar mais no teu visual. E eu sempre digo que acessórios são o tempero do homem atemporal. É isso aí. Eu sou o Alberto Solão. Essas são as pulseiras harmonizadas com o restante do meu visual. Um abraço. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí